Bom dia, gente! Já tô pronta. A gente foi convidado pra ir dar um pulinho pra ir lá no programa da Fátima Bernardi. Aí o motorista da Globo chegou aqui agora. Eu não sei se eu vou poder filmar. Vou tentar filmar o máximo possível. Vou eu e o El. E se der pra filmar, vai sair vlog. Então vamos torcer. Vamos, El. Vamos, que a gente tá atrasado. Esse cachorro, rapaz. Não quer mais andar deixou o outro. Você não viu nada ainda, cara. Deve dar o protocolo pra andar. Então não consegue. Tá da estrada. Ah, esse aqui. Cada seguidor novo que ele ganha. Tem que ver como é que ele fica. Cada seguidor novo eu fico muito agradecido. Muito obrigado a vocês que acabam me seguindo. Que acabam interagindo com mim. Eu gosto muito de receber as mensagens de carinho de vocês. E sempre que dá, eu sempre tô respondendo todas. Viu? Liguei a câmera que ele desconecta. Ele desconcentra e já fica assim. Ele é assim. Eu tô quase ouvindo. Se eu tenho tempo em encontro, galera, não existe nada em encontro. Fala, não fala. Amor, pra onde você tá indo? Galerinha, eu não sei se vocês já estão sabendo, mas a gente tá indo pro encontro. Eu quero ir com a Fátima. Só que a Fátima tá de férias. A gente vai pro encontro tudo. A Fátima sem a Fátima. Tem problema não, mas eu tô indo pro encontro. E aí, vocês falam o nome de vocês, da minha cidade, que elas vão orientar vocês direitinho. Tá, beleza. E aí, meio-dia, estarei aqui no mercado pra levar vocês pra casa. Tá, obrigada. E aí, programa pra vocês aí. Obrigada. E até mais tarde. Obrigado, Jefferson. Aqui mesmo que a gente se encontra. É, eu tô aqui, nesse horário mesmo. Meio-dia, eu tô por aqui. Valeu, obrigada. Valeu. Gente, o El tá a 6 centímetros. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Tá, vamos ficar bom. E aí, qual a sensação? Ai, Brasil. Gente, é maravilhoso. Olha nós. Olha nós. Tô mostrando pro Jacques. Gente, é isso. Estamos no camarim do encontro já, lá. Tem comidinha. O El tá ali, vai tomar um cafezinho. Agora a gente tá aguardando chegar o pessoal da caracterização, porque a gente vai ter que botar uma outra roupa pra falar lá na hora. Gente, que doideira, né? Ó. Para o El, vai passar a ver o El. Gente, acabei de dar check-in aqui lá no Facebook. Um segundo depois, minha avó compartilhou. Minha avó fica me stalkeando. E minha avó muito me afanqueada, cara. Muito linda. Quando eu li esse El, deixei quem aqui. Aí eu falei, ué, compartilharam. Quando foi ver minha avó. O El, gente, o El tá empolgado. Tá com certeza. Tá nervoso, amor? Tá, tá, amor. Você vai falar ao vivo? É, super de boa, amor. De boa? Super de boa. Eu falo que você é ao vivo o tempo todo. De boa, só. De boa, só. Gente, deixa eu fazer um resuminho pra vocês. Antes de a gente chegar aqui no camarim, a gente passou, chegou com o carro, descemos uma portaria, a portaria pegou nossa identidade, viu que a gente tava lá. Aí depois entramos num carrinho, descemos numa nova portaria, aí a produtora tava esperando a gente, aí trouxe a gente pro camarim. Agora a gente tá aqui esperando o estilista que vai ver as roupas pra gente. Nós vamos falar sobre o assunto de roupa sem gênero. A roupa que tanto homem quanto mulher usam. Agora é só esperar aqui um pouquinho. É o pé. Eles gostaram mais do tênis. Já foi pra maquiagem. O blogueiro aqui, é muito vlog. Gente, não acredito que eu conheci ele. Eu sigo muito tempo, pô, olha esse jeito de sua maquiagem. Bem basiquinho. Bem basiquinho. Ó, vou botar as redes sociais dele aqui embaixo. Acompanho o Instagram dele. Tem canal também, né? Sim, agora o canal tá ativo direitinho, tá, gente? E o Elan Trássico ia aparecer, ó. Galera, é isso aí. Não deixa eu acompanhar ele. Agora, olha uma proporção, que todo mundo acha que na foto eu sou grande. Eu achava. Agora, olha o tamanho dele e olha o meu tamanho. Agora vocês estão vendo a realidade. A própria realidade. Eu achava que você era grandão. Todo mundo fala a mesma coisa, gente. Todo mundo acha que eu tenho 1,90m, né? Eu tenho 1,65m. Olha. Eu não tenho nenhum. Vou amar, tô apaixonada por ele. Um beijo. Beijo. Fazer uma grama bíblica. Uma grama medieval. Olha a deles. Tá, assim. Tá, mas não. Só para desatualizadas. Gente, tá quase na hora. O El acabou de saber que ele vai ser chamado no palco. O Seja e ele tá todos querendo. O Juninho tá aqui, ó. Ai, o Juninho. Tá quase na nossa... É vlog, é vlog. Tá quase na hora, gente. Faltam 10 minutos. E na hora, gente, um olhou pro outro e falou, vamos transferir esse dinheiro pra ela, pra ele logo. Ainda tem esse bônus? Ainda tem um bônus? A solidariedade da generosidade, né? Que traz mais felicidade pra todo mundo. Gente, eu acho isso barro. Agora, então, que meu marido tá magrinho, tô pegando as calças, a gente tá dando tudo certo, hein? Mas olha só, muitas marcas internacionais também estão aderindo a essa moda, a gênero, né? E brasileiras também estão apostando em peças que podem ser usadas tanto por homens quanto por mulheres. E eu quero dar o exemplo aqui da Tuila e do Wellington, que gosta de ser chamada de Well. Well. Um Well. Um Well. A gente propôs pra esse casal que eles se vestissem iguais, com as mesmas peças. E eu quero saber o que vocês acharam. Tuila, o que você achou? Ah, eu adorei. Eu usaria muito, com certeza. E você, Well? Eu achei super diferente, mas eu também usaria de boa também. O sapato, inclusive? Já vai ter uma detenção. A gente tá alisado, agora tá em onda, então, com certeza. Vem cá. E, Renato, você usaria saia? Depende da situação. Agora, que esse menino aqui não vai tirar nunca mais, né? Você vai achar bem, né? Você tá gostando. E, Well, você usaria saia? Eu não sou acostumado a usar saia. Mas... Eu não entendo. Provavelmente, se entrar em uma onda, com certeza usaria de boa também. Isso é muito bem resolvido. Desculpa, eu não prestei atenção. Você falou que isso seria bem resolvido, mas usaria. Usaria também de boa. Porque, na verdade, Jairo, o fato... A saia, inclusive, principalmente a saia, é um símbolo muito feminino. Não, aí, né, Eduardo? Todo mundo olha uma saia e imediatamente pensa, não é, Alice? Na mulher. Quando o homem usa a saia, desconstrói essa regra do gênero? Eu acho que desconstrói um pouco, sim, Ana. Tem uma questão social, cultural, comportamental mesmo, né? Da roupa definir a questão do gênero, né? E acho que essas tentativas são uma tentativa de mexer um pouco com esses estereótipos, quebrar preconceito. Você sabe, reduz o preconceito, essencialmente. Porque o fato da mulher usar a roupa do homem e vice-versa não significa que essa também seja a sua orientação sexual, né? É nada a ver. A gente tem que separar muito essa questão de orientação sexual ou mesmo identidade de gênero, né, que vem nessa discussão também, com o fato da pessoa usar uma roupa, né, que teoricamente, né, faz mais parte do comportamento de um determinado outro sexo, do sexo oposto, né? Então, acho que é um avanço, né? no sentido de deixar pras pessoas mais liberdade, mais criatividade na hora de fazer. Gente, acabou! Olha! Foi tudo, gente! Olha, dá muito like aí, gente! Comenta bastante, foi sensacional! Gente, foi muito toque, gostei muito! Adoro! Gostei muito da participação. Globo, muito obrigado por ter me convidado. Toda vez que vocês precisarem, vocês podem me contratar, tá bom? Vou fazer fotos agora. Gente, assim a gente encerra o nosso vlog aqui no carrinho! Olha, como é que eles estão terminando, muito legal, a mãe do Juninho, linda, uma simpatinha. E estamos indo embora do Projac. Foi muito legal, pessoal, muito simpático, todo mundo recebeu a gente muito bem e nós amamos isso, né amor? Foi muito legal, foi muito bom. Galera, não deixem de acompanhar o vídeo. Não deixem de ver um pouquinho do nosso dia hoje, como é que foi essa gravação no Projac. Eu peço que vocês, que todos vocês curtam, compartilhem esse vídeo, dêem o like, que isso é muito importante pra gente. Não deixem de se inscrever no canal. Se você não é inscrito e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!